O Sonilson perguntou, olá professor Ronaldo, minha dúvida é a seguinte, na baliza o pneu pode tocar o meio fio ou não? E sobre a marcha, existe o fato da pessoa ser reprovada por excesso de marchas? Sou de Floresta, Pernambuco, desde já agradeço a sua atenção. Fala Sonilson, o Sonilson está famoso aqui, em todo o Leg Trânsito Responde, ele está participando sempre com perguntas muito boas. Obrigado aí, tá? Para a galera aí de Floresta, Pernambuco, um grande abraço para todos vocês, que outras pessoas aí da cidade Floresta possam estar também participando do nosso Leg Trânsito Responde. Então você perguntou sobre a baliza, eu posso tocar no meio fio e nós fazer baliza? Não pode, não pode de jeito nenhum, tá? Tem banca que o fato de você tocar o pneu no meio fio é falta eliminatória, eles marcam lá, perdeu o controle da direção, certo? Avançou sobre o meio fio, porque a roda encosta no meio fio, mas a traseira do carro já está lá em cima da calçada, né? Porque da roda até no para-choque tem um espaçozinho que sobe na calçada e avançar sobre o meio fio é eliminatória, realmente. Mas já tem outras bancas, outros Detrans, que consideram o simples toque no meio fio como uma falta grave, mas não chega a eliminar, não, tá? Aqui em Minas, eles eliminam, encostou no meio fio, falta eliminatória, acabou o exame. Assim como se você encostar também em qualquer um dos balizamentos ou cones. Encostou, já era. Então encostar na baliza? De jeito nenhum, tá? E a outra dúvida foi em relação a marchas. Eu posso ser repravado por excesso de marchas? Olha, tanto a falta quanto o excesso não deve acontecer, né? O que é excesso de marcha? Mudou mais marcha do que precisava. Aí está errado, realmente. Usou a marcha de maneira incorreta, dois pontos. A falta média na hora do seu exame. Então não precisava de uma determinada marcha, mas você foi lá e colocou. Excesso de marcha. Usou a marcha de forma inadequada? Pode ser pontuado sim, tá? Então nem excesso, nem falta. Marcha tem que ser usada na quantidade certa, no tempo certo que o veículo precisa.